Olá, amigos! Professor Demóviles Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei a divisão de 1.021 por 5. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se fosse eu fazendo essa divisão na hora de uma prova, eu iria simplesmente pensar assim. 1.000 dividido por 5 é 200. 20 dividido por 5 é 4. 1 dividido por 5 é 0,2. Então, o resultado é 204,2. Porque 1.000 dividido por 5 é 200. 20 dividido por 5 é 4. E 1 dividido por 5 é 0,2. Beleza! Mas, se você está assistindo este vídeo, provavelmente você quer ver os passos do algoritmo. Então, vamos fazer isso agora. A gente tem aqui 1.021, que é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. A gente tem aqui 5, que é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 1 é menor que 5, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 10, que é maior que 5. Eu já começo, numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 10 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 5 é igual a 10. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 10 menos 10 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 2 aí. Formou-se 0,2. O 0 à esquerda eu ignoro, penso apenas no 2. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 2 sem passar? Uma vez 5 é 5, que já passa de 2. Então, o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 5 é 0. Escrevo bem aqui e faço mais uma subtração fácil, porque 2 menos 0 é ainda 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 1 aí, formando-se agora o número 21. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 21 sem passar? 5 vezes 5 é 25 que passa. Então, o número procurado é o 4. 4 vezes 5 é apenas 20. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 5 é 20. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil de novo, porque 21 menos 20 é só 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que, nessa divisão, o quociente inteiro é 204 e o resto é 1. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 204 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 1.021 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 204 livros e há uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 5 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 1. Já que o resto foi diferente de zero, dizemos que 1021 não é divisível por 5 ou, de forma equivalente, dizemos que 1021 não é um múltiplo de 5. Se você quiser continuar com a divisão, basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui o número 10 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 10 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 2. Eu escrevo 2 no quociente. 2 vezes 5 é igual a 10. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil. Por que 10 menos 10 é zero? Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 1.021 por 5 é 204,2 e eu suspeitei desde o princípio. Por exemplo, se você quiser dividir 1.021,00 igualmente entre 5 pessoas, cada uma delas recebe 204,20, pois você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Então, 1.021,00 divididos igualmente entre 5 pessoas, cada uma recebe 204,20, está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus